A missão oficial do Presidente da República foi para tratar das questões político-diplomáticas e de cooperação económica entre Angola e o Japão, mas a imprensa japonesa aproveitou a presença de João Lourenço em solo nipônico para abordar temas de interesse internacional. A entrevista do chefe de Estado ao jornal de Azahi Shinben faz a primeira página deste veículo independente de grande circulação na Ásia. Ao Presidente da República foi perguntado sobre qual a posição de Angola em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, um conflito com consequências globais. Nós condenámos a guerra na Ucrânia e trabalhamos conjuntamente com outros parceiros internacionais, outros países, no sentido de se conseguir rapidamente um cessar-fogo e dar-se início a negociações para se alcançar uma paz que seja duradoura, não apenas para a Europa, mas para o resto do mundo. Portanto, que se consiga uma solução que não ameace a paz e a segurança internacional. Ao Presidente da República foi também perguntado sobre qual a inclinação de Angola nas relações com as grandes potências, no caso entre a Rússia e os Estados Unidos da América. Com relação à situação geral da política internacional, em princípio, Angola mantém relações com ambos os países que acabou de citar. Nós temos relações com a Rússia, da mesma forma que temos com os Estados Unidos da América. Isso é domínio público. Na política não vale a regra da exclusão. Se você é amigo de alguém, tem que ser inimigo do outro. Isto não funciona assim. Em relação à corrida para a África de gigantes da economia mundial, como é o caso da China e do Japão, João Lourenço considera que todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. E num mundo globalizado como o nosso, há concorrência que acabará por ditar quem ficará na posição mais forte ou na posição mais fraca. Na Ásia, João Lourenço é referenciado pelo pragmatismo e a advocacia do diálogo para a defesa da paz. O presidente da República disse que Angola está focada na união dos povos e no desenvolvimento do continente berço. Nós queremos sempre jogar um papel que seja considerado positivo. E é o que estamos a fazer até a presente data, sobretudo na nossa região ou nas nossas regiões, uma vez que Angola está inserida em mais do que uma, na região dos grandes lagos, na região da África Central. Portanto, queremos jogar um papel que seja positivo para a união dos povos, para o desenvolvimento econômico, não apenas do nosso próprio país, mas de uma forma geral de todo o continente africano. Por esses dias, toda a imprensa japonesa e de uma forma geral da região do Indo-Pacífico destacou a visita oficial do presidente da República, João Lourenço, ao Japão.